E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Mais um produto, hein? Mais um brinde da Eletrônicas LF, hein? Vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então, esse produto é um carregador turbo, né? Da Samsung. O meu celular não é turbo, vamos ver como funciona ele, beleza? Como comparação, eu trouxe o carregador original do meu celular, que é da Menzu. Vamos ver da Samsung como se comporta. É marcado que ele é original, original, né? Genuíno, acessório. C9, AdaptFat Charger. Isso aí é muito bacana, hein? Vamos lá, vamos ver a especificação dele aqui. 110 a 240 watts, 50 a 60 hertz, 0,70 ampere, watts de 5 a 9 watts, 2 ampere. Vamos ver como se comporta esse carregador aqui, né? Beleza? Ele já vem com o cabo, né? Original da Samsung. Dá pra ver aqui. Opa, foco. Beleza? Vamos lá, esse aqui eu não vou usar ali não, deixa aqui guardado. Vamos lá, deixa eu pegar o seu outro cabo aqui, né? Deixa assim, guardadinho bonitinho aqui. Vamos lá. Vamos acionar o aplicativo, né? Ampere. Beleza? Vou pegar o cabo aqui do meu carregador. Original da Menzu. Vamos ver aqui as especificações, né? Aí tá, pessoal. O máximo é 1710 mAh, né? Do original, da Menzu. Assim ele fica oscilando. Por enquanto ele tá travado em 1700, mas ele vai oscilar, hein? Tá vendo? É isso aí, pessoal. É... Ele vai descendo até estabilizar, né? O máximo dele, 1710 mAh, o carregador original, né? Ele vai descendo um pouco pra estabilizar e vai... Tá carregando a bateria do meu celular. Vamos ver como funciona com... O carregador turbo da Samsung. Vamos ver se vai ser turbo no meu celular ou... Ou não, né? Apesar que o meu celular não tem essa tecnologia. Então... Vamos ver qual que vai ser a reação aqui. Ó... 1690 mAh, né? É o máximo que esse carregador manda pro meu celular. Porque ele não é turbo, né? Focou um pouquinho a mesa, ó. Ele subiu. 1700 mAh, né? O carregador... 1700 mAh, ficou quase igual ao original, hein? Ele não recebe mais carga porque... Não vai ser o carregamento turbo porque o meu celular não tem essa tecnologia. Mas tá carregando bem, hein? Esse aí, pessoal. Já foi tirada a minha dúvida. O turbo não funciona no celular normal como turbo, né? Ele vai ser como um carregador simples, beleza? Esse aí, pessoal. Mais um produto da Electronics LF, hein? Link vai estar na descrição do vídeo, hein? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain? Fui!